Olá pessoal, meia aqui novamente, hoje com um vídeo um pouco diferente para vocês, eu vou levar vocês para dar um passeio comigo, um passeio que eu gosto de fazer, vira e volta a gente está fazendo esse passeio, eu e meu marido, que é um passeio sobre, que eu acho que é um exercício de prosperidade, vou tentar filmar aqui sem tremer, mas vamos ver se meu braço vai aguentar um pouco de tempo. Então, esse passeio é para ativar em mim o sentimento de prosperidade, é muito legal, sabe? Um livro que eu gosto muito sobre prosperidade, que eu já li e perdi as contas quantas vezes, a ciência é para ficar rico, é um livro que o autor, Wallace D. Waters, ele fala que a gente precisa ter imagens da riqueza, né? Então, o que é que a gente faz? O sol está batendo de frente, tomara que dê para ver aí que a imagem não fique tão ruim. Então, a gente faz o seguinte, a gente vem nos bairros onde são bairros de classe média, alta, bairros mais ricos, assim, e a gente fica passando, assim, pelo bairro, olhando as casas, olhando os carros nas garagens, olhando a organização do bairro, a limpeza, a prosperidade ali emanando na nossa frente. E a gente vai vendo, assim, né? E vai abençoando, olhando, dizendo que coisa linda, né? Contemplando, a contemplação, olha esse aqui que tem. Tem um carro, esse aqui tem uma caminhonete, tem um RV, esse aqui é bem próspero, né? Olha essas casas, coisas mais lindas. E a gente fica, né? Eu fico conversando com meu marido, Uau, amor, olha que casarão lindo, daqui a tanto tempo a gente se vê assim. Aí a gente começa a olhar, mas em nenhum momento com um sentimento de inveja, jamais. Mas com um sentimento de abençoar, sabe? Eu abençoo essas famílias que estão aqui, né? Abençoo essas casas, essas pessoas que moram aqui, né? E a gente começa a admirar, que coisa linda, que coisa linda, entendeu? A gente tem que olhar dessa forma, porque a gente vai ativar em nós, né? A sensação de prosperidade. E aí a gente fica agradecendo também, né? Ai, Deus, obrigado, obrigado, né? Fonte Criadora por estar aqui nesse país tão legal. Obrigado, obrigado. E aí a gente fica sentindo isso, né? Então fiquem olhando aí as imagens com a gente, né? Olha, as montanhas tão bonitas ali na frente. É bem legal. E a gente se sente bem, entendeu? Às vezes quando a gente tá um pouco triste, bora fazer o exercício da prosperidade, bora passear no bairro dos ricos, bora ver o casarão deles, né? Aí é muito bonito. E assim, né, gente? Só de estar aqui já dá um sentimento de gratidão muito grande, de prosperidade, né? Porque a gente vai olhar aquilo que a gente quer pra nós, né? A gente vai olhar aquilo que a gente sonha pro nosso futuro. E abençoar aqueles que já conseguiram chegar lá, ó. Porque essas casas aqui, ó, elas são casas bem caras, né? Assim, casas assim que não é qualquer americano, assim, que compra, né? Porque são casas, assim, de seis quartos, com basement. Olha essa aqui. Duas garagens, né? Então, a gente anda, assim, e fica mentalizando, abençoando as pessoas que vivem aqui. Porque, olha, por exemplo, não tem coisa mais letal pra nossa prosperidade, pra manifestação da nossa prosperidade, do que olhar com inveja, né, pras coisas. Do que olhar pras pessoas que têm e desdenhar elas e falar, olha essa daqui, gente, que linda. A gente fica assim, ele e meu marido, passeando, olha aquela lá, que linda. E ele olha e vê os carros. Então, tem coisa mais letal pra nossa prosperidade, do que olhar, né, pras pessoas que têm e invejar, né, ou maldizer essas pessoas, né? Achar que rico é mal, aquela coisa assim, entendeu? Então, isso tudo gera o oposto daquilo que a gente quer, né? Quando você maldiz as coisas que você quer pra você, porque o outro tem, você não tem, isso daí é terrível. Então, eu me sinto bem quando eu faço isso, gente, esse passeio. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, né? É só mesmo pra mostrar como é que... Uma das formas que eu ativo... Olha só essa aqui, mansãozona. Eu ativo a sensação de prosperidade em mim, como é que é. E, gente, isso atrai, viu? Atrai mesmo pessoas assim, hein? Inclusive, a gente conseguiu... Tem coisa de um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás. Olha essa aqui. Essa aqui tem duas garagens, gente. Aqui eles têm garagens gigantes. E olha, as casas não são só esse tamanho, viu? Tem pra baixo também um... Que eles chamam de basement, que é um apartamento mesmo. É muita coisa pra baixo. Olha só as caminhonetonas aqui. Tudo isso é prosperidade, gente. Então, é isso. É assim que eu ativo a prosperidade. Sensação de prosperidade, de felicidade. A gente fica abençoando. Gente, quando a gente faz esse exercício, aí a gente fica... Ah, eu abençoo, abençoo essas famílias. Que famílias abençoadas, sabe? Que casas lindas. Eu aprecio, eu aprecio tudo isso. Eu acho maravilhoso. Gratidão por eu poder estar aqui, contemplando essa vista tão boa. Então, é isso. Se a gente fizer isso, a gente flui a prosperidade na vida da gente. E eu sinto isso mesmo. Então, como eu estava contando, a gente conseguiu um amigo brasileiro, que ele é milionário, e ele vive aqui. E ele conta a história dele. Quem sabe um dia eu traga ele para fazer uma entrevista aqui no canal, né? Olha essa aqui, que linda, gente. Que coisa mais linda, né? Aí, então, gente, esse amigo que a gente conseguiu, ele conta que foi o livro do Napoleão Rio que fez ele ficar rico. Que ele fez exatamente como o Napoleão Rio ensina. Ele acredita em lei da atração e tudo. E aí, foi tão legal a gente conversando. E a gente se conheceu por causa do livro do Napoleão Rio, que teve uma amostra de livros na minha escola. E aí, eu estava apresentando um livro sobre Paramahansa Yogananda, falando sobre física quântica, né? Que é um livro que eu vou falar também aqui mais à frente no canal. que é o livro favorito do Steve Jobs. E ele se interessou. Aí, ele falou, ele estava lá, né? Nessa amostra. E aí, ele falou do livro do Napoleão Rio. E eu falei, eu amo o Napoleão Rio. Aí, pronto. Aí, ele se abriu todo lá. Gostou demais de mim, do meu marido. E aí, ele disse, não, essas são pessoas que valem a pena, né? E aí, ele até convidou a gente para jantar na casarona dele. E nos ajudou com relação a marketing digital, que é o que ele trabalha, né? Ele já tem uma empresa grande no Brasil e está montando uma aqui, marketing digital aqui. Enfim, gente, isso tudo eu tenho certeza que foi fruto desses exercícios de abençoar os ricos, sabe? De olhar, sabe? A prosperidade alheia com bons olhos. Com olhos de, tipo, eu também posso ter isso. Eu também vou cocriar algo assim, entendeu? Então, é isso, galera. O sol não está deixando filmar bem, mas era só para levar vocês para um passeio divertido aqui em geração de prosperidade. Sentimento de prosperidade. Até mais. E a gente vai continuar gravando aí, tá? Tchauzinho.